Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Carol e eu a professora Droga. Vocês estão lembrados que esse sábado 5 de junho comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente? Então, vamos cuidar do nosso planeta com atitudes simples no dia a dia, podemos minimizar os dados passados ao meio ambiente. Por isso, trouxemos para vocês uma atividade um pouco diferente. Investigação animal. O objetivo dessa atividade é vocês procurarem sinais de vida na natureza. Exemplo, pegada de animais, teia de aranha, mordidas. Sabe quando a folha está mordida? Significa que uma lagarta passou por ali. Ou, quais mais que a gente pode contar agora? Olha, pode ser uma formiga, levando folhinha. Tem abelhinha também, fazendo o poçado na flor. Sabe aquele cacho de abelha? Também serve, hein? A caçinha do João de Barro. Boa! Então, agora envia seus vídeos, nos contando, nos mostrando, pode ser vídeo mesmo ou foto, nos mostrando essas pegadas dos animais que vocês acharam. Todos os sinais que vocês encontrarem de vida, mandem para a gente. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!